E aí Nossa, que cuzão, mano. Pra que fazer um bagulho desse, mano? Por isso que o jovem morre, né, mano? Por isso, né, mano? Gente, vocês permitem eu matar ele só por causa disso? Não, eu não vou matar ele. Incrível, né, mano? Pra que fazer um bagulho desse? Gente, eu não tô enxergando direito com o meu olho direito, mano. Olha aqui o meu olho esquerdo. Corrêta de trás. 6 e 12. Calma, 6 e 12... Vamos ficar com controle na mão com esse jogo, né, mano? Do nada vai aparecer um tubarão e matar. O que que eu falei? Olha, quase peguei teta no mano. Puta que pariu, velho. Caralho, na hora, mano. Falei, mano. Tinha certeza, velho. Eita, pô. Achei mais um negócio. Mano, não faz sentido essa premonição, porque não dá pra entender porra nenhuma, mano. A gente só vê a mina passando mal aqui, com uma dor no ombro ali, e é isso. E aí, barco ambriar pelos dois, mano. O que que é isso aqui? Vai sair uma enguia daí de dentro, pelo amor de Deus. Entrou ali. Por isso que o jovem morre, né? Por quê? Por isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Incrível, né? Matei a primeira já, gente. Bom, vamos pro próximo, né? Primeira já tá morta. Ai, Júlia. Ai, caralho, velho. Ah, tá tranquilo, mano. Tá um polvinho de boa. Nossa, mas dá uma tensão, mano, de achar que ela vai morrer. Tá na mão, tá na mão. É, foi de boa o caralho, mano. O que que eu peguei, mano? Busca em andamento. Busca na área 1, concluída. Busca na área 2, concluída. Busca na área 3, concluída. Serviço de resgate aéreo. Plano de voo. Tipo de voo. Missão de busca da VFR. Tipo de aeronave. Avião de resgate. Reconhecimento. B-29. Identificação da aeronave. ARS-01. Piloto Kowalski. Kowalski. Que papel resistente. Na verdade, né? Agora que eu paro pra pensar, eu concordo. Tá maluco, mano. Papel durou só 150 anos ali. O que que tem aqui do lado? Ixi, deram tiro no avião, mano. Segredo encontrado. Mais alguma coisa aqui pra eu dar uma explorada, mano? JB, virá pelos 8, mano. 18, na verdade. Muito obrigado, mano. Hum, defuntinho. Tá aqui, né? Faz falta da mãe dele, mano. Ou da esposa. Uau. O que o diabo aconteceu aqui? Quando eu olho as coisas, eles sabiam que eram ganhadores. Ele está pegando algo. Não dá pra eu pegar isso? Não tem nada pra eu ver aqui. Não tem nada pra eu ver aqui mesmo. Pensei que ia ter alguma coisa, mano. Está abrindo a Ratholos 3 também? Bora, vai. Vamos seguir, né? Não se pega coisa de gente morta? Beleza, mano. Minha avó tá no chat e eu não sabia, mano. Sempre que eu vou pegar coisa de gente morta, ela fala isso, mano. Incrível, velho. Mas mentira, tá, gente? Minha avó não fala isso, não. Quer dizer, a parte de gente morta também. Ai, caralho, que susto! Porra, nossa senhora! Caralho, essa pegou, hein? Tava com uma arma, não. O que a mina quer fazer? Eu não tô entendendo, mano. Ah, não, você é imbecil. Não toque nada mais, por favor. Meu Deus, matou os dois. Temos que sair daqui, agora. Temos que sair daqui, cara. Temos que sair daqui, cara. Temos que sair daqui, cara. Não interessa em nós. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ok. Eu pensei que isso era o momento certo, mas então eu não sabia se era o momento certo, mas eu acho que não é o momento certo. Eu não sei se é o momento certo. Eu sei que você não pode dizer, porque estamos sob a água, mas eu estou no meu dedo agora. Julia, você me casaria? Ah, maldito. Alex, eu estou desculpado. Eu quero dizer que eu... Eu quero dizer que nós apenas moramos. Julia... Eu estou sério. Não, lógico que eu aceito, mano. Alex, uau... Que uma história de barulho. Como é o ender ? Sim, sim, eu vou amando a porra da você. Como ela termina com todo mundo morto com eu jogando, né? Mas tranquilo. Cara, os caras mergulharam solteiro Voltaram o noivo, mano Cautela, cautela Relaxa, ninguém vai morrer lá em cima, não Oh meu Deus, isso é muito tempo, isso é tortura Só alguns segundos, ok, agora, vai, vai Ei, o que aconteceu? O que aconteceu? É legal, tudo está bem agora Oh, nada O seu irmão só levou para o meu grilo Conrad, o que está errado com você? O que aconteceu com aquele outro barco, mano? Esses caras pesquisando vindo e caíram na linha de pesquisa O que importa, certo? O que eu quero saber é o que vocês acharam Bem, nós encontramos o avião, e ele é enorme Chegou de coisa legal Oh meu Deus, vocês, vocês podem todos se acertar por um segundo? Caramba Mano, cara, parabéns Ficou bem, vem e vamos celebrar Ah, mano, que fofos, eles casaram Que eu usei o AppleSub, mano, seja bem-vindo, velho O Daniel AppleSub, vocês falam tudo bem? Rola pedir para os seguidores pararem de assediar as meninas que te seguem, é muito chato isso Oh, seus seguidores, podem parar de assediar os outros, cacete Eu não entendi essa mensagem também, mano E Julia, o amor de Alex, e ele, o amor dela O que é com o Conrad? Um rapido, você pode dizer Ou talvez, você diria, arrogante E aí tem o Capitão Fliss Strong, forthright Stubborn Opa E aí, velho É, irmão, tô ligado, né, velho Pelo amor de Deus, você viu que até o cara Até o cara, mano Falou uma vez comigo, bem chato Gente, pelo amor de Deus, velho Deixa as meninas em paz, cara Vocês nunca viram menina na vida, velho Que saco, velho Depois fica chorando, falando lá Nossa, eu jogo low, ninguém gosta de mim Nossa, vocês são chatos pra caralho, velho Então, nós estamos, tipo, 10 segundos Out of the jaws of certain death Well, certain, I mean, that's relative And this meatball Meatball? This meatball pulls a ring out of God knows where Yeah, where did you hide the ring? A lady never tells Oh, needless to say, this lady was impressed Well, play there, man, no It's a man, no Wasn't Conrad gonna get us some more beers after he helped Fliss? Maybe he decided Hey, I'll drink some And then he got drunk And since he was drunk, he forgot to bring it to us And he just kept on drinking And you drank all of it Sounds like you've had some experience with this kind of phenomenon Yeah, I've been studying it for years I'll go look for him Oh, we found a bullet lodged in the plane Huh Well, I left it below deck, if you want to check it out Claro que eu quero, né? So How does it feel to soon be known as the Mr. Julia Smith? Até que soa bem Vou ficar com o meu nome mesmo Caralho, que mancada, mano Honestly, I wasn't sure how it would feel But now that I hear it, it does have a nice ring So I guess we should talk about wedding plans Eventually Papai pode pagar a fatura Nossa, não, calma Vamos planjar junto Now you're speaking my language I'm taking lessons Yeah, I can't wait for us to plan everything together I was so worried you might say no Não, vou tranquilizar, mano Of course I was gonna say yes, you dimwit I'm happy you did The second you said yes I could see our whole future rolling out ahead of us Curtição Pra você pisar em cima de mim Não, vou falar eu te amo, vai Gente, que fofos, gente Nossa Eu acho que é nessa noite que vai dar merda, né, mano Que vai ver os caras do barco lá É, boa tarde Malandragem É, vou fazer, vou ser malandra Caralho, é igual a história do Joãozinho, mano Agora quando eu falar que agora a costeira vai estar aqui Ninguém vai acreditar, mano Porque eu fiz essa piada, mano É igual a história do Joãozinho e do lobo, mano Eu não acredito nisso, velho Nossa, eu tô muito chateado, velho Primeiro eu quero ver isso daqui Eu quero ver as fotos do Zap da festa, se ficaram ótimas, né Nossa, ficaram muito boas mesmo, viu Só esqueceu de ligar o flash, né, aparentemente, porque, pelo amor de Deus Tá bom Ah, tá, agora que ela tá vendo Ah, gente, ficou ótima Gostei se ele pegou alguma coisa secreta aqui, né Serviço de resgate era Ilias Conwen Isso, é só falta de morto mesmo Tá bom Tá bom Esse jogo não era pra jogar em dois? Ou estou confundindo? Pode jogar sozinho ou em dois, mano Eu tô jogando primeiro sozinho pra eu fazer as minhas escolhas, tá ligado? Daí depois eu jogo com alguém Vou jogar com o Capsi, pá Vamos ver como é que tá a situação aqui, né Caramba, mas jogo, você tá me apressando sem pressa, mano Vem aqui, vixen Ah Gente, que horrível isso, mano Falta de respeito, um monte de gente assistindo, os caras se pegando aí Eu vou recusar Porque eu não quero morrer No resistance there No resistance there All right, everyone Check it out Manchurian gold Who wants to find some sunken treasure? So what do you think, captain? Coordinates? Those are coordinates, all right Maybe the plane's destination? You think we could get there by tomorrow? It takes a couple hours if the weather stays steady Wow You find anything else? There was a flight plan on board that seemed to indicate it was a rescue plane Yeah, that makes sense After the war, they turned long-range bombers into rescue planes And then this plane must have been shot down because it was riddled with bullet holes I found one lodged in the fuselage Huh Reckless, all of you Excuse me? I told you to leave everything down there alone Oh, come on, we've been through this already I'm not talking about the law No, hey, they were respectful Ah, mano, não foge, jogo Caralho, esse controle de merda No, you did whatever you wanted Whatever you took, it was too much Ninguém sabe ou humilde Ah, humilde, né You're right We should have been more careful That's not me, I'm sorry Okay, maybe I don't know you You should have never gone down to that plane in the first place It's bad luck You think you can scavenge down there and it makes no difference But every single thing you bring back has an essence It's like a ghost you invite to the surface Here we go Huh I never thought about it like that He never think about much of anything Well, maybe I never heard about such cool ghost stories They're not cool ghost stories Not like for fun People drown in these waters and you have to respect their resting place Damn straight Fred, you got a fun ghost story, right? Yeah, I heard a story Happened right around here too Let's hear it We can all use a good show Let's hear it I bet you can spin a good yarn It's kind of messed up, actually Tadinha, man Okay Here it goes This story is true It had happened right near here In an old lighthouse Classic setup Wait, true story? Where'd you hear this? If you need to know, it's ripped right from the rotting pages of the terrifying ancient in-flight magazine I was perusing on our way here The lighthouse stood atop an atoll, isolated from the rest of the world A lone beacon in the night, a sailor's respite The lighthouse keeper would hear the waves pounding the rocky shore One misty morning, he comes upon a woman, covered in blood She's stumbling down the beach He hurries to her aid and she falls into his arms, sobbing As he hurries her back to the lighthouse, he asks where she's from He doesn't waste any time Smooth Shhh Mente fechada Mudando a arma... é, não, não pode mudar a arma do assassinato, man Wait a minute, are you changing the murder weapon? I thought this was a true story He opens the door and, sure enough, there's a man inside But he sliced out his own insides with a meat hook Horrified, he looks closer to see the dead man's face in the dark Closer Closer And he sees... it's his own face And then it's eyes bulge out and screams Caraca, que susto, porra Ech, so gross Hey, Wool Super twist Nice Que imbecil, velho Nice one, Squire You have me going Pretty cool Heavy on the cheese there, corn dog Okay, you've all had your fun We should all turn in, there's some weather heading, are we? Uh-uh, no, 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 because according to standard vessel regulation, we're all required One more beer before hitting the hay What regulations are these? It's standard issue, regulatory institutional protocol, subdivision 1099 Uh-huh, where did you read that? The internet Oh, so you found a website that tells you to drink beer under every circumstance I'm just following orders, ma'am I'm into this website 10-4, good buddy And I'm out Agora é a parte da demo, né? Então a gente já sabe o que acontece Mano, só que é muito ruim saber o que acontece, velho Porque agora eu não sei o que eu escolho, velho Agora eu não sei, mano Agora eu fujo com ele Ou agora eu fico com ele Que merda, velho Agora eu sei o que acontece Eu não sei o que escolher Puta merda Pega aí, ô filho da puta Ai, não, eu fui ler o nome do... Eu fui ler o nome do achievement, eu errei o botão Quer dizer, eu não apertei, né, no caso Pelo menos eu li o nome do achievement Era As Long As You're Quick Eu fui ler o nome do achievement E eu esqueci de apertar o botão Olha aí, tudo errado, desculpa Não sei falar inglês, gente Só o português Que merda, mano O achievement atrapalha, cara Eu não posso ficar lendo os achievements E aí, tiozão Tá fudido na minha mão, mano Tá fudido na minha mão Porque agora eu tenho o jogo completo aqui pra te matar Primeiro eu vou tirar minha mordaça, mano Pra dar fliço Porque ele é a líder Então ela vai xingar todo mundo essa porra Eu disse pra vocês Não, não falou nada Não, desamordaça o brother, né, mano Eu desamordaço meus amigos, né Diferente de certas pessoas, né Caputino Né, Caputino? Ai, mano, eu tô em choque Eu acho que eu vou matar alguém Eu acho que a malha coisa é que esses são Talvez os pesquisadores que eu peguei antes Oh, maldito, Conrad Graves, só graves E as boas notas? Ah, eu conheço Como foi essa boas notas? Eu pensei que você ia perguntar as boas notas primeiro Você é tão idiota, Jesus Ei Alex, o que eles vão fazer com nós? Eu não quero saber Eu quero sair daqui Eu não tenho muita perigão Vamos amarrar o brother, mano 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 E aí, irmão? É, mano, já passamos por isso antes, né? Pelo menos agora esse cara consegue chutar a canela, né? Credo de ser dos amigos meus. É isso, gente! A voz desse cara não dá, né, mano? É muito bobo. Esse cara aí sou eu e esse moleque aí é alguém no chat falando merda, mano. Olha o que eu faço. É, irmão. Vou falar sério com ele dessa vez, velho. O que vocês querem? Tá bacana, ele quer cortar meu pescoço. Característica atualizada. Característica atualizada. E agora, mano? Não sei o que eu faço, velho. Eu pujo ou não, mano. Caralho, mano. Ok. Ok. As premonições... Então, a premonição. Na premonição ele foge, mas... E daí, tá ligado? Ele foge e o cara dá uma bala nele Não, mano, ele dá pra você desviar da bala Eu acho que eu não vou fugir não, mano Vou manter todo mundo junto Espera, espera, não, Alex! Deixe ela, deixe ela ir! Você bafão! Ei, deep stick Shut the fuck up Eu não acho que eles vão atingir Eles não atingiram o Fliss O Fliss parece que está ficando com eles Não, espero que esteja bem Mas a gente sabe que ele está escondido debaixo da cama, né? Não deixe eles ver suas mãos É agora, eu vou tentar pegar eles surpresa Surpresa É, não deu muito certo Ah, lógico, o imbecil que tacou dinheiro na água, né, mano? O que? O que é isso? Eles tiraram o meu ringue Julia, está bem Está bem Agora, nós temos que esperar e ver o que eles querem fazer com nós O da hora é que agora a gente está entendendo, né, o que aconteceu Porque na demo a gente não entendia nada, né, mano Legal, sincronizou o jogo porque deu uma travada Bacana, mano Ai, mano, e aí, velho Eu não sei, velho Eu não sei, velho Eu não sei, velho Vai morrer alguém já, né? Caralho, sou muito bom, né mano? Diferente de certo amigo meu, né, que não ouviu a cal Calma que meu coração vai bater, calma que eu tenho que bater meu cora... Ai, nossa Acharam o Brad Brad? Tread? Pega a faca, caralho, vambora, 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 não tenho tempo não, vambora Pega os outros, mano, eles não iam pegar o outro, ai cara, vambora, velho, é isso E agora tio? Pensa sobre o que você está fazendo, cara Pega no barco 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 É a bait do século! Eu sei o que ele vai fazer se eu tentar pegar, mas eu não quero fugir Pega no barco 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 Calma, gente, relaxa, não matei ninguém ainda, velho. Uh! Ninguém tranquilo. Desculpa aí, ô, poliglotas, mano. Entendi, né? Desculpa aí, ô, poliglotas, mano. Olson! Venha aqui! Qual um de vocês vai me dizer sobre isso? Manchuri e Go. E o game não dublaram? Não dublaram esse, José. Só o Until Dawn. Until Dawn tinha dublado, né? Tinha, né? E era mó da hora, mano. Parecia um filme de sessão da tarde, velho. Nossa, esse daqui se tivesse ia ser muito louco, mano. Meia-noite e doze, vinte e um de julho. Junho, na verdade. Você é um tranquilizador, vai. Mano, o pior é que agora que é parar, que a gente viu tudo o que aconteceu, o pior é que faz sentido, mano. Ai, caralho! Eu tava sem a mão, mano. Que desgraça, velho. Eu tava com a mão na boca, mano. Eu não posso soltar a mão nesse controle, velho. E você, vem comigo. Que merda, velho. Deixa ela só. Fique a ver quanto tempo o estômago vai durar. Você vai tentar qualquer coisa, qualquer coisa de pesquisa, e eles vão ter consequências. Entra? Duque de Milano, requesting weather update. Over. Duque, eu te leio, tudo ok? Over. Ei, uh, just requesting any information about this storm you can give us? It's a little bit hairy out here. Over. Big storm coming in from the east. Gonna hit you pretty hard, but should pass through your coordinates within an hour. You sound a little stressed, Duque. Please, let me know if you need assistance, not used to a little weather freaking you out. Hmm. Haha, yeah. Uh, ok. A-ok out here. We can handle a couple puffs and drops of rain. Uh, thanks for the info. We'll see you for drinks back on shore in a couple of days. O pior é que falaram que parece uma aguila o cara falando, coitado. O pior é que parece uma aguila falando mesmo, tadinho. Uma aguila fala assim, mano. Uma aguila tá vivo ainda, coitado? Ah, dessa vez eu tava esperto, caralho. Vambora. Falava? Por que falava? Ele morreu? Ele morreu? Não. Ele tá vivo, mano. Pode ajudar, mano. O que esperar o que, velho? Caralho, velho, o Conrad tá fudido, tadinho. Tá só o po... Ué, não acharam o Brad? Vai não acharam o Brad? Eu não sei onde ele está. Ok, mantenha um pãozinho. Poderia ser o nosso pãozinho. O Brad fica escondido. É melhor ir lá embaixo do que com esses psíquos. Ele vai morrer. Ele vai se afogar, mano. Cara, gente, coisa nova. Eu não acredito, velho. Cadê o Brad? Agora começou o jogo de verdade, hein, mano? Que agora? Obrigado, irmão. Obrigado, mano. Um homem prevenido que eu sou, eu gostaria de oferecer-lhe alguma prevenção sobre o que vai acontecer. Temptido? Ok, então. Nós vamos voltar ao Brad para a inspiração. O Merchante da Vênice, Acto 2, Scene 7. O Princese do Morroco, pulls a scroll from the eye of a skull and reads, All that glisters is not gold. Often have you heard that told. Yeah. Anyway, now that you've reached a point of significant distress, I presume you're eager to get back to your story. But here's a thing. Everything may not be entirely as it seems. Probably shouldn't have said that. O Brad morreu? Ainda não. Gui, Bria pelo sub, o Gu. Gamer Boy, Bria pelo sub também, seu bem visto. Wi-Fi roubado, Bria pelos quatro. Um casal, Bria pelo um ano. Luiz Pedro Sorveio, Bria pelos seis. La Porte! La Porte! Vi, La Porte! Mano, a gente precisa pegar o Brad, senão ele vai morrer, mano. Junior, retire a tête d'alimage. Não dá pra enxergar nada, velho. F***. Go! Bom, vou ter que fazer um quick time event quando alguém pular, com certeza. Vai quebrar uma varrinha aí, eu vou ter que me segurar. Ou não, né? O irmão do Brad só foi foda-se. Caralho, mas tá muito escuro pra mim, mano. Pra vocês, tá muito escuro? Pra mim, tá escuralho. Era pra tá escuralho assim? Dá pra ver de boa? Então, mano, ele não abandonou o irmão. É que o irmão tá escondido e eles tão meio que... Segurando ele lá, escondido, pra ver se ele salva nós, tá ligado? Mano, eu não tô enxergando nada, eu juro pra vocês, mano. Tá muito escuro pra mim. Puta, eu perdi meu relógio, mano. Tá escuro, mas ainda tá visível, não? Caralho. Gente, calma aí, mano. Eu vou ver se eu aumento o brilho aqui disso daqui. Ó, agora ficou bom. Até que a imagem da esquerda esteja invisível. A imagem do meio esteja quase invisível. Agora ficou bom pra mim. Agora ficou bom pra mim. A da esquerda tá invisível. A do meio tá visível. 70. Não tem 70, tem. Agora tá bom pra mim, mano. Sim. Ah, tá. Melhorou nada, mas tranquilo. Não, melhorou sim, melhorou sim. Melhorou, melhorou, melhorou. Não tem que sign up for a trip to Creepdown. Tem algo sobre este lugar que está fazendo os meus cabelos esticarem tão longe. É que eu vou pôr do meu neve. É o monitor, é o meu monitor, mas... Eu enxergo tudo tranquilo. Mas tem alguns jogos que ficam muito escuros. Agora tá muito claro? Pra mim tá normal. Ai, cara, tem coisa aqui. Deixa eu ver. Sério? Ficou muito claro pra vocês? Miller. Move! Calma, meu irmão. Tô vendo o bagulho, mano. Tá de boa? Eu tô vendo no PC de stream, no meu outro monitor, ele tá normal, mano. Não tá claro não. E aí, irmão? Tranquilo? Tá de boa? Ah, então de boa. Vou manter assim. Ai, cara, que susto. Memorando interno, mano. Essa é... Trigésima quarta... Mas tá escrito 14. Como é trigésima quarta? Divisão do exército. Você vai cobrir o serviço do Peterson amanhã. Peterson está doente. De novo. Como sempre, quando é o encarregado de vigiar o porão 3A. O serviço começa à meia-noite. A escalação está no quadro. William P. Ford. Tá bom? Ah! Desculpa, gente. Vou dar um espirrinho gostoso. Nossa, que delícia. Clayton, brilha a poluição, irmão. Opsan, tem uma porta aqui. Ok. Todos vocês. Vão para a sala. Ei! É pincelhão aqui. Dê-nos a luz. Oi! Oh. Obrigado. Boa. O que é esse lugar? Um navio abandonado. Caralho, é um gênio, né? Um gênio moderno, mano. Segundo as nossas observações de que isso é algum tipo de navio, e parece ser abandonado, eu vou sair em uma limba e dizer que é algum tipo de navio abandonado. Você acha que esse navio é o Gold Manchurian? Nós estamos na proximidade dessas coordenadas. Nós não podemos apenas se sentar, precisamos de um plano. Nós não estamos exatamente na melhor posição para fazer qualquer movimentos. A segunda vez que eles deixaram o seu guarda, nós temos que tomar vantagem disso e sair do navio. Eu sei, cara, mas... Eu não sei se eu tenho muito em mim. Eles me deram bem. Nós vamos sair daqui, Conrad. Não se preocupe. Nós temos que voltar para o barco e encontrar o Brad. O que aconteceu com ele? Sem ideia. Eles tiraram o nosso distribuidor. Vai ser difícil chegar em qualquer lugar sem ele. Então, não podemos apenas, tipo... Um gênio ou algo assim? Você não pode usar o gênio distribuidor, ok? Esses assolos sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Enquanto esses caras estão lá para o Manchurian ou o que eles acham que vão encontrar nesta cofina. Nós temos que tomar vantagem e olhar para um caminho fora daqui. Paracterística atualizada. Eu só queria dizer que... Eu poderia ter feito coisas meio que erradas lá. Uh... Desculpe? A hora dessa legenda, mano. A legenda precisa de quatro monitores para você conseguir ler o que ele está falando. Então... Sim... Permita-me traduzir. Ele está dizendo que ele está desculpando. Bem, eu... Hum... Bem, sua desculpa está meio aceitada. Legal. Legal? O cara já sabia, mano, que a legenda ia sair da tela. Você viu? Já botaram a mina para traduzir o bagulho ali, mano. Bom, já tem um negócio ali brilhando que eu vi. Já tem mais um quadro aqui. Caralho, mano. Esses caras se movimentam de formas horríveis. Vamos ver o jornalzinho, mano. Please, vamos ver pelo sub, mano. Onde foi todo mundo? Entendi. O OSD Hudside Bar Newspaper, mano. Da hora, mano. Arqueologistas... Desaparecidos no Iraque. 24 arqueologistas apareceram em Zagros, nas montanhas do Zagros no Iraque. Eu não consigo ler o resto, gente. Infelizmente, mano. Nunca vamos saber que eles apareceram. Vai fazer barulho, né, irmão? Vamos parar com isso. Calma, calma. Segura a emoção. Emocionou. Emocionou pra caralho, mano. Calma. Mais emocionada que você, só se tiver 3 de você, mano. É, eu pego o óculos do John Lennon aí, mano. Harry Potter? Não sei se é o Harry, mano. Rodrigo Rapolo 6, mano. Muito obrigado, mano. O cara apertei o botão em ar. Não, na verdade, deixa eu ver as coisas novas. Impaciente, resguardado, inconsequente e bem-humorado. Ele ainda tá assim ou ele já... Aerobulose. Não entendi nada, mano. Ah, pra cá não tem mais nada. Tem mais um negócio pra cá. Na verdade, tem dois, né? O que você acha que esse navio era? Acho que era um navio, mano. Ótimo. De todos os lugares que eu vou morrer em... Senhorita Rivera, apartamento 2. Olá, bonequinho. Eu tenho tanto a dizer e tão pouco tempo. Estou morrendo de saudades. Faltam 3 meses pra próxima licença. Eu não vejo a hora de chegar em Crescent Springs e correr para os seus braços. 3 meses. Tive uma folga e desembarquei com os rapazes para tomar umas cervejas. Mas não se preocupe. Estou guardando tudo pra você, se é que você me entende. Como está o nosso escoteiro? E o trabalho? Espero que aquele seu chefe esteja deixando você em paz. Sei que você sabe se cuidar, mas me sinto de mãos atadas estando tão longe. E quero ver você em segurança. Eu te amo tanto. As coisas andam estranhas por aqui. Pio Forte continua me colocando de guarda nos porões. Eu não gosto de ir lá. Pelo menos é durante o dia. Os caras do turno da noite estão sempre dizendo que aquilo dá medo. Eles viram vultos vagando e disseram para nunca olhar pra dentro do porão de carga. Acontece o que acontecer. Mas eu não vi nada. Acho que estão tentando me assustar. Quero tanto estar com você, sentir sua pele perfeita e beijar seus lábios doces. Logo, logo estarei aí. Vou conseguir um emprego como mecânico. Vamos nos casar e ter dois filhos e um cachorro. Seremos felizes para sempre de novo. Eu te amo tanto, Harry. O óculos era do Harry mesmo! Falei, mano. Matei a charada. A hora que eu ouvi eu já sabia. O que é isso aqui, hein? Por que será que arrancaram? SS! Mascote do navio. Ai, mano. Ele morreu. Morreu, mas vai voltar, né, mano? Com certeza a gente vai ver um cachorro pirata aqui. Tá, tem um cara de guarda. Vou falar com eles aqui. O que está acontecendo? Apenas gostei dos perfeitos da nossa cruz inclusiva. Eu encontrei uma letra, por exemplo. Algum cara estava escrevendo para sua pequena mulher de casa sobre todos os gostos e malditos no navio. Gostos? Longe da sua garota. Ah, sim. Quer dizer, não há realmente gostos aqui. Certo? Vamos esperar que não corremos de nenhum gostos. Já temos as mãos cheias. Ok. Nós temos um cara que se torna com outro cara que pretende estar morto, para que ele pudesse sair de guardar uma das caixas. E eu acho que ele era um tipo de fator repetitivo. Parece que ninguém gostou muito lá. Então, eu acho que a moral da história é que se estivesse a ficar longe das caixas de caixas. Caixas? Talvez eles simplesmente não gostaram de trabalhar lá. Sim. Ou talvez eles são super-gostos. Isso... O que? Gostos. Mas, tipo, 16-min. Sim. Eu... Não sei o que você está dizendo. Super-gostos. Certo. Nós só precisamos ficar calma e focarmos em sair daqui. Eu só queria que eu conheces o que os pesquisadores estavam planejando. Malícia. Dane-se o que estão planejando. Otimista, otimista! Olha. Esses meatballos estão provavelmente só procurando um Get Rich Quick Manchurian Gold. Que talvez não exista. Eu quero dizer, o que eles não encontram qualquer coisa? Então, nós estamos malvados. Então? O que fazemos? Queremos uma aventura... 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 Pelo que vejo, temos duas opções. Do jeito que eu vejo, temos duas opções. Nós desligamos ou ficamos aqui e lutamos. Simples como isso. Desligar é uma melhor opção. Mas... Eu estou ali normal, gente. Gente, acordei cedo. Oh, eu estou lesionado essa semana, mano. Ok. Bem, nós não vamos fazer nada de aqui. Nós precisamos continuar olhando e tentar encontrar um caminho. Ok. É. Eu vou tentar. Eu estou enxergando tudo embaçado, velho. Estou falando tudo errado. É porque eu estou lesionado. Estou cansado, mano. Nossa. Eu não vejo a hora de mudar para acabar isso. Ah, eu achei, mano. Está na mão. E mãos atadas. De pés descalços. Ei. Olha o que eu encontrei aqui. Acordou às oito? Hoje eu acordei às sete e meia, mano. Eu voltei a dormir e acordei às oito. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada no guarda. Porque eu tenho certeza. Ele ouviu. Não ouviu nada, mano. A desculpa da mudança. Nossa, não é desculpa, gente. Caralho. Na moral, mano. Nossa, estou muito triste. Fiquei cinco horas no apartamento e você está na internet, mano. Irmão, qual que é o plano agora? Não entendi. Caralho. Tomou meu lugar lá. Vou falar com a minha namorada. Quer dizer, com a minha irmã. Irmã, você quer falar comigo, mano? A minha plena aqui, mano. A blogueirinha, né? Ah, obrigado, mano. Agora que eu resolvi ver o óculos do Harry Potter, você me chama. Não dá para eu passar por aqui. Dá uma licencinha, dá uma licencinha. Obrigado. Eu não sei correr, gente. Qualquer sorte? Eu não consigo abrir. Ei, vem aqui. Vai dar susto isso daí, 100%. Talvez nós possamos abrir e sair daqui. Eu acho que nós precisamos descobrir. Quer que eu acolhe essa ponte? Ah, sim, claro. Um grande homem no campus. Alguém deve criar uma distração. Isso vai ser escuro. Sim, ok. Conrad, você faz isso. Puta merda, mas que distração que eu vou fazer, mano? Ah, eu vou... Eu vou... Eu vou distrair porque eu sou... Eu tenho uma lábia, eu tenho uma lábia, mano. Vambora. Barricado aqui, mano. Vamo... Vamo fazer uma lábia. Ei! Sim, você. Long John Silver and shit. Mas o que vocês estão fazendo lá lá? Pieces de 8 e chifrem-me-timbers? Você um-legged fuck-faces? Sim, não, você. Eu vou pegar o seu pirata lá, Apenas as costas, Apenas as costas, Apenas as costas! Eu vou te ensinar. Eu sou um cidadão americano. Você realmente quer que meu presidente venha depois de vocês? Porque ele vai. Cada um e cada um é uma pessoa. Ei! Você pode me ouvir? Eu estou falando com você. Olá! Cuidado! Agora você me vê... É, meu querido, Eu sou mago. Mister M, mano. Caralho, ainda bem que eu recoloquei, hein, mano. Meu Deus, mano. Fique quieto. Eu preciso continuar. Olha isso. Eu adoro com o lugar de demônio. Vamos lá. Tem que ter algumas paredes aqui. Meu Deus, mano. Felbriar pelo Sub B Martins também e Tordeiro. Sejam bem-vindos. Como é que eu vou dar uma explorada? Aí, ó. Achei uma... Não sei o que é isso. Uma ficha? Mais atrás vai ter... É... Serviço de guarda. Legal, tem tipo oito parágrafos escrito e a única tradução que o jogo me deu foi Serviço de guarda. Ah... Por causa das seguranças... Precauções de segurança especiais nessa missão, procedimentos adicionais devem ser adotados pelos soldados que estiverem de segurança. Dois soldados guardando todas as portas em todos os turnos, sem conversar, sem jogar, sem fumar, sem álcool e sem jogar jogos de sorte, né? Ah... Todos os guardas que quebrarem essas regulações, regulamentos, vão ser punidos. Tá bom. Daí tem uma frase escrito a mãe. A mãe. Nossa, velho. Não consigo falar a mão. Que a mãe, velho. A mão. A mão. A mão. A mão. Pessoal, ninguém pode entrar na área... Ê? É isso? Gente, o BA, na verdade. 3A. Ninguém pode entrar no 3A. Ninguém. Gente, eu não consigo falar, mano. Eu juro pra vocês. Eu tô com algum problema. Não consigo... As palavras não vêm na minha cabeça. De tão cansado que eu tô, cara. Nossa senhora, velho. As palavras não vêm, mano. Eu fui falar a mão, eu falei mãe. Tá escrito a mãe. Não tá escrito a mãe. Tá escrito a mão. Deixa eu ver o que que tem aqui. Lesonadaço, mano. De mãos atadas. O que que tem aqui? Nossa, vai ter coisa aí. Não toca nisso. Pelo amor de Deus, mano. Entendi. Entendi. Cadê a galera? Quem que é a galera, mano? Meus amigos? Meus amigos já me abandonaram, né? Eu tô explorando aqui pra descobrir como a gente vai sair vivo dessa merda. Ai! Nossa senhora, velho. Oi, mano. Ele desconectou meu controle que eu dei um chute, velho. Eu dei um chute no controle, velho, na hora, mano. Caralho, que susto da desgraça, velho. O cabo tá podre, mano. Se eu mexo muito nele, ele desconecta, mano. Nossa senhora. Eu não vou dar mais uma olhada aqui, porque eu acho que não tem nada, né? É, meus amigos, foda-se, né? Caralho, que amizade, hein? Amizade linda nossa. Nossa senhora. Ai, caralho! Gente! Vocês viram, velho! Tinha uma mina atrás da porta, cara. Cara, que susto da desgraça, mano. Tinha uma mina atrás da porta, eu juro pra vocês, mano. Out of bounds, ó. Cargo hold 2. Não pode ir. Ai, caralho! Nossa, agora o bagulho tá ficando intenso. Não, relaxa, Alan. Agora você sabe que o bagulho vai ficar dando susto, então já se prepara, mano. Né? Porque o jogo tava tão tão tranquilo até agora. Então, relaxa. Agora você sabe o que vai acontecer. Eu vou entrar nessa porta aqui de epilepsia, mas... Poda-se. Ah, não. Eu não devia ter entrado aqui nem um pouco. Meu Deus, mano. A curiosidade matou o gato. Ai, mano. Ellen Reed. Querida Alice. Estou voltando pra casa. Finalmente estou voltando pra casa. Hã? Ah, tá. Descobrimos há alguns dias, mas queria ter certeza de escrever pra você. É isso, querida. Uma última travessia do Pacífico. Estarei com você e com as meninas novamente. Não vejo a hora de ver os seus rostos. Diga a Jill e Nancy para se animarem. O papai tá chegando. E vem com os presentes pra todos vocês. Foi um mercado antes do embarque. Comprei umas coisas legais que não temos por aí. Estou muito feliz por voltar ao mar. Está mais quente que o verão de Oklahoma em terra firme. E não há como escapar do calor. O que manteve minha sanidade foram as suas cartas. Alguns caras estão com dificuldades. Lembra do Winters? De Tulsa? Acho que o coitado está aqui há tanto tempo que perdeu o juízo. Deviam tê-lo mandado pra casa em um tapete mágico. Mas ele não tinha pontos para desmobilização. Olha o susto. 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 Tá, não deu susto. Ai, meu Deus. Uma porta vai abrir, mano. Nossa, que aflição. Não tem nada aqui mesmo? Não tem nada. O Ingali brilha pelo sub também. Seja bem-vindo, mano. E toma, brilha pelos 13 também. Eu não acredito que isso está acontecendo. O que aconteceu com o Brad? Você acha que ele ainda está no duque? Eu acho que isso é bem-vindo. Ai, meu Deus, mano. O que é esse lugar? É ele lá, mano. Bem... Tem alguma coisa que a gente pode usar aqui? Nós precisaremos de volta ao distributório de distrito... Antes de sair daqui. Não, calma aí. Eu não vou aqui não, mano. Sai fora. Dá uma licença, irmão. Dá uma licença que a gente tem muito que explorar aqui ainda. Olá! Eu ouvi alguém falando me ganhe, ganhe, ganhe. Mas você não ouve isso? A espalha. Eu não ouvo nada, só que esse velho junteiro e a espalha. Ah, não tem problema. Eu fui dar uma explorada, mano. Mas não tinha o que explorar, então. Davidson, grava pelos 11, mano. É, vai proteger como, irmão? Não dá pra você pagar dinheiro pra fantasma louco, não, velho. Alô? Eu vou ficar cego, mano. Ah, tá. Ele resolveu abrir o livro. 19 de junho. Diário de bordo do chefe de máquinas. Identifiquei áreas problemáticas com fragilidades estruturais e fissuras em algumas seções do Armazém 1. Instruí o nosso carpinteiro naval para fazer as soldagens necessárias. Felizmente, não estamos carregando uma carga muito grande, pois não há flexibilidade no navio. Está muito tenso e mostra muito desgaste. Orientei o capitão para pegar leve na volta pra casa, especialmente no mau tempo. Qualquer movimento agressivo pode fazer o navio arrufar, quebrantar e partir o casco. 20 de junho. Respondi a uma queixa de que alguns equipamentos eletrônicos estão com mau funcionamento recentemente, com funcionamento irregular e, às vezes, se apagando completamente. Ao examinar os equipamentos, eu descobri o crescimento de filamentos de estanho em torno de alguns componentes que provavelmente estavam causando problema. Não, o que provavelmente estavam causando problema. Eu os limpei e adicionei chumbo às soldas, o que impediu curto-circuitos e deve diminuir o crescimento dos mesmos. 21 de junho. Calma aí, deixa eu passar a página, que eu quero imersão. Aí. Lógico de engenheiro. Nós totalmente... 21 de junho. Conduzi uma meticulosa inspeção semanal de combustível, óleo e fluidos na casa das máquinas, o que mostrou níveis mais baixos de óleo que o esperado. Lembrei a equipe da sala de máquinas para estar atento e vigilante às... Eu não consigo. Às checagens horárias e para alertar um chefe de máquinas em caso de qualquer perda de pressão. 22 de junho. O navio foi pego em uma pesada tempestade elétrica, que começou logo após a meia-noite. E foi aí que deu a merda, né? Os raios causaram várias descargas de arcos elétricos através dos cabos de samento no alto do deck, causando danos. A grácia derreteu e destruiu alguns dos cabos. Recebi relatório de que os principais problemas causados pelas tempestades nesse momento são com equipamentos eletrônicos. É provável que os filamentos de estanho não tenham ajudado. Apesar do Mar Brávio, não houve relatório de danos estruturais, mas terei que trabalhar durante a noite inteira para realizar uma avaliação de danos completa. Perfeito. Perfeito. É isso. Johnny Gamer, Apple Sub, mano. Marcos Duarte, Apple 4 também, mano. Alan, tive que trancar a faculdade para ver suas lives. Mas Deus nos dá tudo em dobro. Boa sorte na mudança. Queria ser você, maior que três. Caramba, porra. Que orgulho, mano. Fico feliz de você trancar a faculdade só para ver minha live, mano. Da hora, mano. Tô brincando, velho. Você tá maluco, caralho. Oh, isso é legal. Eu me pergunto onde todos foram. Aqui tem um pendrive, mano. Ah, tá. Não é um pendrive. É um crânio de rato isso, tá? É um crânio de rato. Tarei o Darby, Apple Sub também. Só gosto de deixar livro espalhado, né? Eu adoro ler livro espalhado. Puta merda. Adoro, adoro ler. Quinta-feira, 12. Eu estava reclamando da falta de emoção nesse maldito barco, principalmente porque o capitão proibiu o consumo de bebidas alcoólicas durante toda a viagem. E o Reed escutou e disse, Toma. E me deu um caderno, dizendo para eu tentar escrever tudo o que viu e ouvia. E tentar esquecer o tédio. Tudo bem. Mas não sei sobre o que eu devo escrever quando esse navio é tão quieto. Teve a briga entre o babaca do Wilson e o babaca do Anderson. Logo que partimos. Mas o velho Ferris cortou o mal pela raiz na mesma hora. Também conversei com o cara que ajudou a carregar o navio. Pelo menos foi o que ele disse. Ele falou que o navio está carregado de caixões. Talvez não seja tão estranho. Mas segundo ele, um cara, supostamente um dos nossos, mas ninguém que eu reconhecesse pela descrição, fez questão de que todos os caixões fossem colocados no porão com o máximo de cuidado e precisão. Não é exatamente o tipo de tratamento que se dá a um soldado comum. Isso me fez pensar. Quem será que está nesses caixões? Só pude pensar no sargento James Jones. A última notícia que tive dele foi que havia desaparecido uma missão na selva. E vi estar fazendo alguma coisa importante. Ouvi dizer que três equipes de busca foram atrás dele. Quem sabe? Talvez tenha sido encontrado. Talvez sejam o Jones e os rapazes da unidade dele lá embaixo. Voltando para casa, como nós. Que onda. Sexta-feira 13. Hum, sexta-feira 13, hein? Pérez disse que um dos rapazes preparou uma espécie de cachaça com ingredientes roubados. Vou lá conferir mais tarde. A caça... A caça... A caça... A caça... A caça era um lixo. O Pérez disse que ficou bêbaro com quatro copos, mas eu duvido. Sábado, 14. Ouvi dizer que alguém conseguiu dar uma olhada no porão onde as caixas estão. Vou falar com ele e descobrir o que ele viu. Talvez até ajude a entrar lá. A gente passa uma página que eu gosto de imersão. Quê? Não, calma. Calma. Hã? Cadê o 15? Eu não li o 15, mano. O 15 está aqui. Ela não faz uma remixada nas palavras. Mano, cachaça... Essas palavras ficam... Quebro. Eu me quebro. Domingo, tudo pronto. Falei com o cara. Ele disse que as caixas estão mesmo lá. Vamos dar uma olhada hoje à noite. Tá. Tá. Agora sim eu li tudo. Vamos para a próxima página. Segunda-feira 16. Deu tudo errado. O cara que ficou de me ajudar a entrar no armazém ficou doente. Doutor Finley. Acha que ele está de conversa e que pode ser verdade. Mas Miller disse que é outra coisa. Tem algo de estranho com aquele lugar. Não sei bem o que o Miller está pensando. Ele é meio estranho. Não gostaria de estar em uma emergência com ele. Terça-feira 17. O Pérez disse que os caras fizeram mais cachaça. Muito desanimado para tentar ir escondido... Muito desanimado para tentar ir escondido e beber com eles. Mas o que eu posso fazer? Eu não estou parecendo uma criança lendo tudo errado? Muito desanimado para tentar ir escondido beber com eles. É porque eu estou com sono. A nova leva está pior que a anterior. Nunca mais confio em nada do que o Pérez disse. Sábado 21. Vamos tentar ler rápido, igual um ser humano. Ontem eu estava de guarda com o Wolovics. Estava surtando. O Wolovics estava muito assustado, igual vários caras. Isso não me ajudou em nada. Pois tudo que eu... É melhor não. Pois tudo que eu pensava era que Jones devia estar lá dentro e eu preso fora sem ter como saber. Então o Wolovics estava agindo de forma estranha e eu estava irritado. Quando apareceu um cara sem o uniforme. Não tínhamos como adivinhar a patente, mas batemos continência, porque nunca se sabe. Quando ele entrou, conseguiu... Conseguiu, acho. Conseguiu... Consegui, né, na verdade. Consegui dar uma olhada. E eu juro que era exatamente como o cara do Porto falou. Todas aquelas caixas enfileiradas cobertas pela bandeira. Eu sabia, simplesmente sabia que era o Jones ali dentro. Só podia ser ele. Ele e os rapazes da unidade, finalmente, e a caminho de casa. Fiquei um bocado emocionado com isso. O velho tio Sam nunca nos abandonaria. Sempre daria um jeito de nos levar de volta para casa. Todos nós. O Olovics começou a perceber. Então, tive que disfarçar e fingir que nada tinha acontecido. Mas fiquei orgulhoso. Mas que fiquei orgulhoso, não há dúvida. Nossa, gente, estou lendo tudo errado, mano. Peço desculpas, tá? Minha professora de português deve estar se remoendo agora, nesse momento. Assistindo a live. Estou lendo completamente errado. Mas eu juro que é porque eu estou lesionado, tá? Mais dois dias acaba a minha lesão, juro. Vou mudar. Ó, vai ficar filé de frango a milanesa, mano. Estou ouvindo o pássaro, não estou gostando disso, não, mano. Ah, mais uma premonição, mano. Ah, que delícia essa premonição. Nossa, adorei. Bom saber que vai morrer todo mundo. Dá para eu abrir esse armário? Não. Não é que tomou só uma muqueta ali. Não é que eu quero explorar aqui também. Legal, não tem nada aqui. Ai, caraca. Nossa, irmã. Nossa, vai desgraça, mano. Que saco, velho. Eu juro que eu estou com aquela enfermeira na minha cabeça, mano. Achando que ela vai aparecer de novo. Era a porra da minha irmã, mano. Sai fora, mano. Eu estava, mano, eu estava muito esperando aparecer alguém ali, mas apareceu a minha irmã. Tranquilo. Eu acho que eu vejo algo que está movendo lá embaixo. É uma aguila, mano. Todo mundo quieto. Esse jogo é tipo Until Dawn? É exatamente Until Dawn, mano, porque é dos mesmos criadores. Hum, ele botou o negócio lá em o carburador, sei lá o nome do negócio. O cara pegou a marreta do zóio, mano. Ah, meu Jesus Cristo, mano. Bom, a primeira já foi, né, Albie? Foi bom te conhecer, Fliss. Vai ficar com o mundo controle, né? Com certeza vai aparecer algum quick time event. Help, Fliss, esconder. Não, a Fliss se vira, mano. Ela quis ir. Agora ela... Eu devia ter ajudado a Fliss, mano. Ela vai morrer. Puta merda! Puta merda! Puta que pariu, mano. Puta merda. Puta merda! Puta merda! Puta merda!